O Céu Amor Nada na medida, minha vida indefinida Perde o dom de ser sutil Vejo que não tem outra saída A não ser sobreviver ao caos, ao frio E as noites mal dormidas com as dúvidas Que negam o que tem que ser O seu amor sou eu Sou eu, sou eu O seu amor sou eu Sou eu, sou eu Amor, amor sou eu Sou eu, sou eu O seu amor sou eu Sou eu, sou eu Amor, amor sou eu